Uma dupla em uma motocicleta tentou matar a tiros jovens que estavam sentados em uma calçada no bairro Esperança, em Ipatinga. Quer dizer, se o Tomás falou que não pode ficar no sossego na zona rural, no caso de Ipatinga não pode ficar sentado na calçada lá. No local havia seis pessoas. Olha só! Gente, as imagens são fortes, hein? Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui, que está em Ipatinga. Ela vai contar sobre isso, Gisele. Gisele, já vi pela imagem ali. E que coisa, hein? Parece uma execução pesada, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. É, e não foi nenhuma dupla, e sim uma tripla tentativa de homicídio que foi registrada nesta sexta-feira, no fim de semana, na rua Hortência, no bairro Esperança, em Ipatinga. No local havia seis pessoas, como as imagens mostram, dentre elas uma garota. No grupo, três adolescentes foram atingidos pelos tiros. As imagens, né, que a gente está vendo aí agora, mostram que as vítimas se encontravam sentadas quando chegaram os dois criminosos em uma motocicleta. Primeiro, o passageiro saca uma arma e efetua os tiros. Em seguida, o condutor também armado efetuou mais disparos. Os jovens começam a correr ao longo dos tiros, né, assim que ouvem os primeiros tiros, e na fuga, três deles acabaram sendo baleados. Um deles se escondeu em uma lanchonete. Entre os feridos estão dois adolescentes de 16 anos e outro de 17 que foram socorridos a um hospital de Ipatinga. Um adolescente de 14 anos foi apreendido durante as buscas e, olha, mas o verdadeiro alvo dos criminosos, a polícia ainda não sabe. Mas acredita que essa tripla tentativa de homicídio tem a relação com o tráfico de drogas. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. Obrigado, daqui a pouquinho você volta. Deixa a imagem aí, Jaro. Olha só como bem relatou a Gisele, né? Não foi nenhuma nem duas, né? Foi praticamente tripla tentativa que acertou três pessoas. Olha só, gente. O que que é isso? É, e a Gisele conta uma coisa importante que está narrada na ocorrência, né? A gente vê o condutor manuseando também a arma lá. Olha lá, o condutor também efetua disparos, olha lá. E aí, e aí, claro, por envolver essa imagem tão forte, ela tá desfocada ali, né? Mas a hora certa que marca lá, meio-dia e vinte e três, né, Jarão? De qual dia, Jaro? Nossa, seu Deus do céu. Como é que pode, né? Nossa, gente. O sol quente, né? O sol quente não, porque não tá tendo sol quente na região. É, na hora do balanjearal e o povo entrando no fogo lá, ó. Olha lá. Olha lá. Quer ver, ó? Tá vindo na moto, ó. Ó, ó. Começa o disparo agora, aí o condutor também é lá, ó. O condutor saca, ó. Ó. Credo. Credo. Tem uma mulher no meio aí, não tem, Jaro? Ah, é uma que tá de bermuda branca. É uma mulher lá. Olha lá, ó. É uma mulher, ó. É uma menina, né? Não sei se é bermuda ou se é um short branco. Credo. Gisele já deu informação ali, né? É, mas a imagem é forte, hein? Poderíamos estar falando aqui de uma execução coletiva, né? É, se a pessoa tiver... Esse fala atrito, né? Se a pessoa tiver confusão com alguém, não pode sentar na rua, não pode sentar na praça, não pode sentar, na verdade, não pode sentar nem na lua. É, se tiver confusão, a pessoa encontra. Essa que é verdade. Ué! Fazer o quê? Fazer o quê? Obrigado.